Mais opções de edição no Google Docs para Android. Se tocarmos no botão Mais, vamos ter acesso a mais opções de edição e mais conteúdo que podemos incorporar no nosso documento. Podemos, por exemplo, inserir uma ligação. Se não tivermos selecionado nenhum texto, teremos que escrever. E depois, vamos a um navegador, procurar a ligação que queremos inserir no documento. Carregue no certo e insere a ligação onde o cursor tiverá ativo. Se quiser inserir uma imagem, toco no Mais e toco na opção Imagem. Posso ir buscar uma imagem à minha galeria de fotografias no meu dispositivo. Posso ir buscar uma imagem à internet, pesquisando uma imagem no mini navegador que o Google Docs tem. Para inserir, basta tocar nela e tocar em Inserir. Ou, numa opção que tem muita piada, posso tocar em Imagem e usar a câmera do meu dispositivo para tirar uma fotografia, que depois se incorpora imediatamente no meu documento. Se quiser inserir uma tabela, toco no Mais e na opção Tabela. Nestes contadores, posso aumentar ou diminuir o número de linhas e colunas da tabela que pretendo inserir. Também posso inserir uma linha horizontal, para fazer uma distinção, usando um filete entre vários blocos de texto e imagem. Se pretender usar quebras de página, toco no Mais e escolho a opção Quebra de Página. Se quiser colocar o Número de Página, toco no Mais, deixo até a opção Número da Página e, em seguida, o Google Docs muda-me o modo de visualização para a esquema de impressão e posso escolher qual a localização do Número da Página. Toca em Certo para aplicar. Neste momento, eu estou a ver o texto muito pequenino, porque está em modo de visualização de impressão. Para sair desse modo, toco nos três pontinhos e desligo o esquema de impressão. E volto a ver o documento em formato editável. Estes três pontinhos têm uma série de opções que, mais à frente, noutro vídeo, iremos a explorar.